Música Teve início no último dia 3 de março na Escola Técnica Federal da Paraíba o primeiro encontro pedagógico com o apoio do Departamento de Desenvolvimento do Ensino, da Coordenação Técnico-Pedagógica e da Coordenação de Apoio ao Estudante, tendo como tema principal repensando a prática educativa, objetivando subsidiar o processo de reflexão e redirecionamento da prática educativa voltado aos docentes da ETF-PB. Várias ações foram realizadas neste encontro, palestras, atividades internas nas coordenações de área e cursos, vivência de oficinas pedagógicas, exposição dos trabalhos das oficinas, avaliação do currículo, entre outras. Música A abertura foi proferida pelo diretor-geral da instituição, professor Almeiro de Sá Ferreira, e logo em seguida tivemos palestras ministradas por professores convidados, especializados nas áreas de educação e pedagogia. O grande destaque deste primeiro encontro pedagógico da ETF-PB foram as oficinas pedagógicas, onde são abordados, de forma criativa e inteligente, temas sempre presentes no processo de educação, tais como adolescência, competência interpessoal, além de vivenciarem e avaliarem as técnicas de ensino e processo de avaliação. A importância da continuidade destas atividades no ano letivo e a certeza de resultados positivos no futuro próximo são constantes na opinião de professores e funcionários participantes deste encontro. Isso serve para mostrar que a escola técnica está a caminho da qualidade total, no sentido de oferecer o melhor para o aluno, e esse melhor se virá para a edificação do próprio aluno pessoalmente, como também se virá para uma melhor aprendizagem, para o desenvolvimento do país, através do ensino da escola, não só no sentido técnico, mas também na parte humana. Foi uma iniciativa muito louvável do setor pedagógico da escola, porque veio fortalecer o nosso embasamento científico e pedagógico, renovar nossas perspectivas e fornecer, assim, subsídio no setor pedagógico, motivando, assim, tanto o nosso lado de educador como os educando, os alunos. Isso veio justamente no horário certo, importante. Parabéns para os pedagogos da escola. Antes de tudo, eu queria parabenizar a equipe pedagógica pelas oficinas que têm propiciado ao corpo docente, oficinas do mais alto nível, com temas bastante interessantes, cujos temas só vêm a enriquecer a nossa prática de ensino dentro da nossa instituição, que visa um ensino de qualidade, um ensino de primeiro mundo. Então, parabéns para toda a equipe pedagógica e os votos que esta experiência continue sendo vivenciada durante todo o ano de 97. Um ponto que eu destacaria seria, assim, a relação entre as pessoas, o clima que a gente conviveu durante toda esta semana, a integração, a troca de experiências, os desabafos que os professores colocaram nas oficinas e toda essa construção que a gente propôs fazer nesta semana, resgatar a comunicação entre as pessoas, a integração, o bem-estar, e querer realmente fazer uma prática educativa consciente, competente e com prazer. A Semana Pedagógica tem o objetivo de redimensionar, de o docente poder redimensionar a prática educativa. É super importante porque nós estamos vivenciando técnicas novas e visam facilitar o nosso desempenho em sala de aula. E é isso que a equipe busca, não só a equipe pedagógica, mas nós, professores, também temos essa preocupação. Nós estamos vendo esse encontro como um trabalho, digamos assim, de uma força de vontade muito grande por parte da equipe pedagógica da escola e a direção de ensino, que realmente estão empenhados em buscar a unidade do magistério desta escola, dos professores. E nós parabenizamos porque sentimos que esta é a verdadeira prioridade em caminharmos juntos, para termos mais forças e levarmos melhor as nossas atividades. Parabéns a todos os organizadores. Vivenciamos diversas situações que servirão para o dia a dia do professor. Inclusive, o relacionamento entre os professores, que melhorou muito. A reciclagem também é muito bom para que a gente inicie um ano com mais entusiasmo, com mais dinamismo na sala de aula. E acho que é isso. Foi muito bom. A gente parabeniza a escola, a equipe que promoveu esse encontro, porque foi muito bom e acho que vai servir para todo mundo. Vai melhorar o relacionamento entre professor e aluno, e professor e professor, e professor e direção. Acho que é isso aí. No geral, a programação foi boa. Apesar de ter sido longa, mais do que eu esperava, mas eu pude tirar proveito de alguns assuntos dos quais eu estava desejando me atualizar. A minha opinião é que é de mera importância para nós professores, esse encontro pedagógico, que nos proporciona mais conhecimentos, e que esses conhecimentos possamos levar para os nossos educandos, de uma forma mais simples, que venha realmente chegar a trazer novos instrumentos no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da escola técnica aqui em uma pessoa. Eu gostaria, nesse momento, parabenizar toda a equipe do DDE, e todos os professores, pedagogos, supervisores, psicólogos, todos que estão envolvidos nesse trabalho, o qual eu diria que é de suma importância e de vitalidade para que todos nós tenhamos esse momento ímpar de poder debater, discutir nossos problemas, como também as nossas deficiências e nossas virtudes no meio educacional que nos envolve. Bom, essa programação, acho que foi uma ideia muito feliz das pessoas que organizaram, porque foi uma maneira diferente, uma maneira de chamar a atenção das pessoas para que elas viessem trabalhar em grupo. Porque quando, anteriormente, a gente se reunia apenas para discutir, era algo que sempre era feito, da mesma maneira, e não tinha nada de novidade. E a partir do momento que a gente se reúne para trabalhar, para discutir, para refletir, eu acho que chama a atenção para que as pessoas queiram trabalhar e crescer também, desenvolvendo algumas habilidades técnicas, enfim, todas essas oficinas que estão sendo trabalhadas. Características principais desse primeiro encontro pedagógico da ETF-PB em 1997 é que ele reúne as expectativas dos cursos e áreas. Isso num planejamento feito antecipado, coletivamente. Um outro ponto principal é que ele está objetivando subsidiar a prática docente através das várias atividades. Atividades de planejamento, cursos, oficinas, palestras. E também, um ponto principal é que ele está oportunizando os profissionais da própria escola técnica, claro, conjuntamente com profissionais, convidados, de grande competência. Um outro ponto principal são as oficinas pedagógicas, onde a gente tem presenciado uma articulação, um fortalecimento do grupo de professores dessa instituição, tanto da parte técnica como da parte da cultura geral. Eles estão se sentindo grupo, de verdade, fazendo parte de um mesmo projeto. Outro ponto importante dessas oficinas tem sido justamente a oportunidade dos profissionais da área, da equipe técnica pedagógica, se revelarem, se mostrarem e serem conhecidos e respeitados pelo seu desempenho. Essa ideia das oficinas acho que foi excelente, nós pudemos participar de três oficinas, então eu acredito que é excelente. É uma oportunidade do professor se reciclar, de descobrir novas possibilidades de melhor trabalhar. Para mim, é a primeira oportunidade que eu tenho de conviver com o pessoal da escola técnica, e eu acho de suma importância, foi aprendizado, convivência, convivemos de forma irmana, de irmandade, e isso eleva a competência da gente. Para mim, está sendo excelente, muito competente, por sinal. É um trabalho diferente, é o primeiro encontro de 97, que a gente tenta dinamizar as atividades, principalmente as atividades de sala de aula, e pensando nisso, a gente está oportunizando o professor a refletir um pouco a sua prática, e tem sido assim uma experiência nova, tem sido uma coisa boa, estamos aprendendo, e inclusive os professores assim, se interessando, procurando integração, e uma nova forma de trabalhar. se viu para acordar de um sono eterno que nós estávamos vivendo. A escola tem muitas pessoas competentes no quadro pedagógico, e essas pessoas quase que a gente não conhece, porque não temos oportunidade de lidar com elas. No entanto, esse encontro agora se viu para isto. Outra coisa muito interessante que eu noto também é o seguinte, não é preciso a gente para se entremar, brejo das freiras, não, aqui na escola a gente tem espaço para se reunir e discutir nossos problemas aqui dentro mesmo. Temos espaço, pessoas competentes, falta só a boa vontade do professor e da direção e de todos, enfim, para conjuntamente realizar esse trabalho. A escola, ela tem se procurado, se esforçado muito para que consiga atender as várias expectativas dos setores, dando várias alternativas, várias opções para que cada pessoa encontre uma opção que lhe seja conveniente. E o esforço é muito grande para que se consiga realmente fazer uma coisa de peso, uma coisa boa, uma coisa que sirva aos professores e é bem interessante a proposta de semanas pedagógicas. Eu acho valoroso, gosto realmente desses encontros e é importante para a gente no início do ano nativo. Eu acho que é inovadora até certo ponto pela participação do que a gente já vinha cobrando há alguns anos atrás, que é uma relação de cursos, oficinas, é uma programação muito importante em termos pedagógicos para a gente que trabalha na área educacional e fundamentando também a questão de abertura para que os próprios professores que atuam dentro possam também mostrar o seu trabalho como que está acontecendo com o nosso curso especificamente falando, o curso que eu participei de Hardware, que foram cursos, estão sendo cursos ministrados por professores da casa, valorizando o pessoal e mostrando então para o grupo essa iteração de trabalho que vem sendo desenvolvido na área. Então são esses dois aspectos que eu gostaria de abordar que foram fundamental a importância para a nossa semana pedagógica e que vem sendo realmente por minha avaliação um sucesso. De fato, preencheu as expectativas. Nós tivemos uma série de atividades que estão no período que antecede o início das aulas, tivemos experiências riquíssimas, eventos que acredito que vão oferecer instrumentos, elementos e subsídios para o desenvolvimento das atividades pedagógicas aqui na escola. Momentos em que os professores estão fazendo uma reflexão muito contundente, muito apropriada a respeito do que a gente pode desenvolver do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico, melhorando sensivelmente a nossa atuação como educador e procurando favorecer a introdução de mecanismos que propiciem um engajamento do nosso alunado, mudanças, inovações nos procedimentos metodológicos, novas alternativas que façam com que os nossos alunos sintam prazer em estudar e a escola técnica em oferecer o que há de melhor aqui, oferecer um estudo de qualidade, oferecer atividades que sejam absolutamente frutíferas e enriquecedoras do ponto de vista da dimensão humana. Olha, analisando durante esse período o comportamento da escola, nós pudemos concluir que o nosso primeiro encontro pedagógico teve pleno êxito, nós pudemos observar que os seus objetivos foram plenamente atingidos, nós sentimos, nós observamos que nesse período os professores participaram com muita alegria, a gente sentiu as pessoas conversando, dialogando, se entendendo, discutindo os pontos, as questões principais da instituição. E isso foi, na verdade, um ponto fundamental para o grande sucesso deste evento. O primeiro encontro pedagógico, ele constituiu-se realmente um evento de muita importância, quer pela qualidade de sua programação, quer também pela aceitação e participação dos professores. Na verdade, esse primeiro encontro pedagógico, ele se afirma como um marco na história da educação da escola. Nós podemos colocar aqui claramente que esse primeiro encontro pedagógico, ele faz parte de um projeto maior do departamento, que é, na verdade, humanizar, democratizar e preparar a escola para o próximo milênio. E é nesse sentido que nós estamos desenvolvendo ações desde meia-se de 95, visando que essa escola, na verdade, seja humanizada, seja democratizada e se prepare para as lutas que virão no futuro. E nós cuidamos inicialmente de preparar o ambiente escolar a fim de propiciar aos professores e alunos um ambiente propício à aprendizagem. E o que foi que nós fizemos? É bastante observar as mudanças que ocorreram na escola durante esse período. Então, nós envidamos ações em sala de aula, fizemos pintura de sala de aulas, nós colocamos cortinas em sala de aula, nós colocamos carteiras novas, nós estamos agora colocando ventiladores, estamos colocando em cada sala uma televisão com o objetivo de propiciar ao professor as condições para que ele possa desenvolver em sala de aula uma atividade diferente através do uso do videocassete. no ano de 96 nós fizemos um grande trabalho e aí fica registrado o grande papel que teve nesse trabalho a coordenação técnico-pedagógica e a coordenação de apoio estudante da instituição. Desenvolvendo um trabalho junto ao alunado e ao professor no sentido de quebrar os conflitos ora existentes. Então, desenvolvemos alguns projetos de fundamental importância, como por exemplo o projeto de tutoria onde professores e alunos discutiram exaustivamente durante o ano letivo passado as questões de sala de aula com o intuito de melhorar sua prática educativa. Aplicamos também em sala de aula o programa 5S procurando dar ao estudante as noções de responsabilidades com relação à questão da utilização do material, a conservação do material, a organização, a limpeza, a saúde e a sua autodisciplina. E nós podemos notar na escola hoje que o nosso alunado está com outro caráter. Ele hoje já entende perfeitamente que ele deve ser um agente corresponsável e corpartícipe do processo de ensino e aprendizagem. E essas ações foram fundamentais para que hoje nós detectemos na escola um aluno mais disciplinado, mais ciente de suas obrigações e mais esperançado, no sentido de ter na instituição uma aprendizagem que possa garantir para ele um futuro melhor. Outras ações que nós também desenvolvemos foram as ações voltadas para os encontros com representantes de turmas que foram feitos diversos em 96, encontros com os professores para tratar as questões pedagógicas. Essas ações de um modo geral levaram a que nós conseguíssemos em 96 um rendimento excelente na instituição com queda nas taxas de evasão e reprovação. O ano de 97 começa então com esse primeiro encontro pedagógico que traz um tema bastante oportuno que é repensar a prática educativa. Então nós já trabalhamos o ambiente escolar com relação à questão física, com relação ao comportamental do estudante e nós estamos agora tentando dar um apoio ao professor na questão pedagógica. Na verdade o centro desse encontro pedagógico é tentar prestar um serviço ao professor para que ele possa ter as suas ações em sala de aula dentro de um padrão que evite ao máximo os conflitos com os estudantes. Obviamente que nós entendemos que o professor ele não é o elemento principal na questão do conflito com o estudante. Os conflitos são gerados os interesses são diversos dos estudantes e o professor então recebe do trabalho pedagógico nosso as técnicas e como lidar com esses problemas. O nosso encontro pedagógico ele na verdade ele teve grande sucesso e principalmente por duas razões que eu considero fundamentais. Primeiro é que essa escola provou provou a si mesma que tem potencial tem recursos humanos com condições de desenvolver aqui dentro um trabalho. Não foi preciso trazer profissionais de fora da instituição nós montamos uma programação ouvindo as coordenações ouvindo a equipe pedagógica da instituição e eles na verdade com muita desenvoltura eles com empenho com abnegação com competência e com qualidade conseguiram desenvolver um trabalho nesse período que foi de grande sucesso para o ano letivo que se inicia na escola. Está de parabéns a escola estão de parabéns os professores e eu quero registrar de uma forma toda especial nossos agradecimentos e parabenizar a equipe pedagógica a equipe de apoio estudante pela brilhante participação pelo brilhante trabalho desenvolvido nesse período e principalmente aos professores que na verdade são os grandes responsáveis pela qualidade de ensino que esta escola apresenta. Viva a escola viva seus professores viva nossos técnicos educacionais e que possamos em 97 construir uma educação solidária aqui em nossa escola. Viva a 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 escola. Obrigado.